Tá gravando? Tá gravando? Agora eu vou matar esse filho da puta, cara da puta Vai lá, agora é a vez do Hugo, quem tentou antes, agora foi, foi Felipe, agora é a vez do Hugo Se vira um cinta, eita Eita, olha só Moca Ah, não dá, aí É pra ganhar, roubar do inimigo esse pau Não pula muito, isso, cabeçada, cabeçada Cabeçada do Zidane, Zidane style Não tira nada de lá Ah, beleza Vai lá, dá aquele pulo que eu te chinei, porra Cabeçando e rodando, tô dando Rodando a voadeira, porra Caralho, moleque Vai lá, arrasta bem também Na cima dele Na costela, Roque Na costela, duas costelas, por favor Cabeçada do Zidane, filha da puta Caralho, moleque, tá marcando, vai Ah, meu Deus Tá acabando Porra, deixa no time over, vai, vai, vai Fica juntando a areinha, tá vendo, olha lá Dá o golpe de juntar a areia Aí Moraram Morreu 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 o caô Morreu o caô Agora ele vai vir nervoso Vai lá Vai lá Coopo Coopo Everybody with Kung Fu fighting the jungle Coopo, vai lá Coopo Boa Coopo Coopo Vai, vai, ganhou, ganhou Morre de atacadinho Filha da puta Aê Aplausos Ganha Pô, parece uma águia aquilo ali Não, aquilo ali é um bolo Não, aquilo parece uma caminhada Puta, agora que eu enxerguei o crânio de dinossauro Os dois lados em cima são os olhos, tá vendo? Essa ponta aqui Ah tá, o homem é o Brasil É, é, é um homem Não, não tem nada a ver Parece sim Não, mas se você olhar independente, essa área amarela Parece uma cabeça de águia mesmo Porra, que filhagem do caralho Agora vou zerar Descobri o melhor golpe do jogo Essa comemoração Choruca de pobre E todos os barulhos de caindo fazem o mesmo barulho Dependente do cenário que você tá Óbvio é, cara É, é porque é todo mundo trabrado Trabrado Trabruleiro Ai, caralho Vai ter na mãe Vou comer, filha da puta É meu jantar Toma aí, moca na cabeça Ai, caralho Choruca Porra, vai dar o chão aqui na mãe Ah, virada Na hora da virada Na hora da virada Caralho Ah, o cara tem o black shield O cara vem com shield de médica Vou botar magia em você Vai descer Caralho Eu tenho um bofete no morro Necrofilia O que é, pode é um O que é, pode é um Caralho Caralho, né Caralho, estão lindando com tudo Boa, boa Vem cá Bota o pé chão Pé chão Caralho Vai descaparreia, rapaz Pô, tô na praia, porra Vai descaparreia, minha Vai fazer castelinha Vai Olha lá Olha aí, Ruth Ah, dá aquele chefe Esse Tá fazendo Ah, like Primal Tá fazendo Pô, vê aí Eu vou saber se a gente A gente vai acabar o jogo Essa porra, né Tá, porque é um fact Do jogo Tá, eu vou consultar Mas aí Tem que esperar Terminar Tá, um round Pô, tu vai consultar Depois de zerar o jogo Não, pelo menos Pra terminar esse round Pô Primal 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 Tenta pra cima Pra baixo Alguma coisa Alguma coisa Tenta pra cima Pra baixo Alguma coisa Tipo esquerda Aí, sabe qual outro jogo De luta ruim pra caralho Além do Rise of the Robots Cheque full Caralho Aí, cheque full, cara Tu tá um More like Cheque shit More like Cheque full Não, não O Rise of the Robots No Rise of the Robots Se você Moda um play Você só podia jogar Com o cabeça azul Lá, o Blue Man Não, não E tipo Se o robô lançasse Se o braço O braço não voltava E você perdia o braço No começo do jogo Aí eu falei que Você é estúpida Não tem coisa Que os americanos Nunca aprendendo com o japonês É que toda vez que o robô Lançasse o braço Ele tem que voltar, cara Não, pô É física real O cara vai jogar o seu braço E... Física real É um jogo de robôs, caralho Então, física real de robôs Física real de robôs Então, sabe Aquele robôs Abri aqui Que é aquilo Workship O que? Workship Workship Dá uns caras que diz Rape Ih, agora sou eu Caralho Olha a distinção De cor Você é horrível Tipo Acho que Ontem Paça Amarela Pro Neil Tu é qual? blev Mais vermelho Aêêêê Sem dar é você Ah Me chamaram lá Pra Paça Amarela Foi o nome dela Se não, não grava 100%. Esse robô tem um brado caralho. Morri. Vou virar. Vai virar, a hora da virar. Então, vira a bundinha, vira. Eu ainda não entendi como é que funciona essa barra de energia, cara. Ele tocou com a barra de energia. Ah, merda. Pô, o cara tem um brado, tem forte em milk, em pique, em fome. Isso tudo é o que você tem, pô. A gente não tá com o nível cego. É 360 com um ar. Pô, vem pra cara, mas aí não adianta nada. O cara tá com um nariz pepido. Ha, seu merda, eu estou com um nariz pepido. O cara tem um brado, é deixar o cunho. Eita! Caralho, o barulho. Os golpes desse jogo são muito frio, né? Ah, eu já disse, eu já disse, é da combinação. Não, não. Senta aí, Felipe. Horrido. Não, não, eu passo. Não, é vivo. Eu tô, eu tô me divertindo. Ah, porra, deu um... Ele tá ligado. Não tá, não. Ai, pô. What the fuck is why? O que é ele aqui? É como vegetal. Não, aqui ó. Desculpei a parada aqui depois. Ah, tá. Pelo menos. Last player. Caralho. Não, ok. Porra, ele tá sendo nominado pela tela de escrever letra. Tinha um end aqui, tá vendo? Caralho, depois que eu vi. GearCold. Yeah. E aí, o Game Facts pra gente ficar bem peidado, né? Pô, não, não. Pera aí. Vamos só dar uma olhada como é que é o... Ah, vamo... Vamo fazer o seguinte. Vamo jogar o Mortal 2. Vamo jogar o Mortal 2? É. Não, não tem nada de espírito. Não tem nada de espírito.